Boa noite, obrigado. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Meu nome é Moisés da Marcia, entreguei o folheto da Palavra do Senhor para vocês, para dizer algo importante. Esse livro aqui, a Bíblia, ele diz o seguinte, a fé vem por ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Só o fato de vocês receberem esse folheto e a gente falar um pouco sobre a Palavra do Senhor, a Bíblia revela que vai gerar fé nos nossos corações. E a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que crer em Deus e se aproxima dEle, também precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, queria que vocês lêssem o folheto, assim, não com uma ideia, com uma mentalidade de que a gente está aqui tentando vender uma religião, porque a religião não salva, tá? Eu sou de uma igreja, sim, mas a minha igreja também não perdoa pecados e a gente precisa de fé em Deus, exclusiva através de Cristo Jesus e arrependimento para perdão dos nossos pecados, porque Jesus veio para salvar pecadores e todos nós pecamos. e um dia Ele vai voltar, Ele prometeu voltar, Ele vai voltar como um juiz, Ele vai cobrar da gente o que a gente fez com esse sacrifício que foi oferecido, essa salvação que foi oferecida para a gente de graça, tá? Que Deus abençoe a vocês, tenham um bom dia e que vocês busquem o Senhor, como dizem as Escrituras, enquanto se pode achar e enquanto Ele está perto. Obrigado. 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 Obrigado.